Você comemora suas apresentações que dão certo no momento em que você obtém o resultado pretendido? É o tema de hoje do Dicas de Oratória. Olá, tudo bem? Eu sou o Franco Júnior do Dicas de Oratória. Você comemora suas apresentações quando você alcança o objetivo? Vou te contar uma história. Eu gosto de uma bebida específica. Enfim, toda apresentação que eu vou e alcanço o meu objetivo, imediatamente após a apresentação, eu comemoro esse momento bebendo exatamente essa bebida que me dá muito prazer. O que te dá prazer? Encontre as coisas que você gosta demais e recompense as apresentações em público que você faz e que você alcança os resultados com esse ato de prazer. Eu estava muito presente a esse momento e recentemente assisti uma palestra do Guilherme Machado. E ele fala sobre o elástico no pulso. Todas as vezes que você faz um fato, comete um equívoco e você sabe que aquilo é um erro ou fez algo que você não gostaria de ter feito, você puxa o elástico e solta. Aquela pequena ardência no pulso faz com que o teu cérebro vá te estimulando menos a fazer aquilo que você verdadeiramente não quer fazer em público. Aliás, fazer na vida. E o contrário, quando você vai pra uma fala em público, também é verdade. Se você faz a apresentação, alcança o resultado pretendido, você comemora esse resultado da maneira que lhe dá prazer. A minha comemoração é bebendo essa bebida específica. Enfim, uma bebida extremamente barata, mas que me dá um enorme prazer de degustá-la após um ato de felicidade, após um objetivo cumprido. Quando você faz isso, você faz a apresentação, alcança o objetivo e automaticamente comemora esse objetivo alcançado, você vai estimulando o teu cérebro a sempre buscar mais aqueles resultados fantásticos obtidos quando houve a comemoração. E vou te fazer mais uma pergunta. Quanto tempo que você não comemora um pequeno sucesso na tua vida? Nós estamos acostumados a comemorar grandes conquistas, mas as pequenas do dia a dia. De repente, sei lá, é sentar com o pé pra cima, é uma bela paisagem e ficar 5, 10 minutos contemplando a bela paisagem. Pequenas comemorações que vão fazer o teu cérebro associar aquela vitória, aquele objetivo, aquela pequena comemoração. Comemore! Se esse vídeo te ajudou, compartilhe esse material. O Facebook, o YouTube, eles entendem que quanto maior o número de compartilhamentos, mais as pessoas vão ser impactadas por esse material. E se ele, se essa dica realmente te ajudou, dá um like, dá um joinha aqui embaixo, curta a nossa fanpage no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube. É a forma como você me disse que, poxa vida, Franco, esse material foi legal. Continue gravando essas dicas que elas estão me ajudando. Um abraço e até o próximo Dicas de Oratória.